E salve, salve galera, eu sou o Mahamedi, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos de volta com Resident Evil 4 e de novo galera jogando The Mercenaries né, e a gente vai continuar a nossa sériezinha de mercenários né O último mercenários aí foi muito bom, joguei com o Luiz e consegui em duas fases S++ seguida, eu espero que o Krauser seja mais ou menos parecido Vamos nessa Galera, Indruzinha, vocês sabem que eu gosto de ter uma intu mais rápida né Então Já vou lá com o pedido, deixa um likezão insano, compartilha pra geral, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho e dá a notificação Deixa um comentário bacana, meu Instagram tá na descrição e nos comentários fixados pra quem quiser me seguir E é isso, bora pro vídeo, compartilha, compartilha que me ajuda muito Vamos, vamos embora, vamos começar aqui com o Krauser Novo personagem, nova mecânica, não conheço ele, é a primeira vez que eu tô jogando com ele Vocês podem ver que as fases estão zeradas, pra não mexer Vamos ver como é que é, primeiro vamos ver o inventário Arco e flecha E TMP, TMP tá equipada, por quê? Flechas explosivas com ampla área de impacto Equipadas de explosivos caseiros Contam com um tremendo poder destrutivo, acho que é bom guardar né Vamos de TMP mesmo Eu não olhei o que tinha ali, mas eu já tô ligado nessa fase aqui, então Faca do Krauser Notei que a faca também tem barra de life, mas é bem maior do que o normal TMP tá uma porcaria, porque não tem coronha Vamos ver se ele chuta Que nem no... Ah, ele chuta, ó, o chute dele é forte, parece forte Beleza, TMP com... Como não tem ali, eu acho que tem aqui né, isso Beleza Ah, tô gostando, tô gostando, ele não tá ruim não Vamos ver o modo caótico dele, depois Beleza, já tô com o modo caótico, se eu quiser usar É bom que tem MP aqui né Uma delicinha Levamos geral aqui Vamos ter só nos Farco É, tem bastante poder Pelo visto tem que recarregar Vamos Ah, é assim que faz? Ah, que top, cara Ah, é top, é top, ainda continua bom Ainda bem que o cara me deu um combo Um... Uma kill, porque Ele é resistente Bom, é mais resistente Precisão do TMP, como sempre, é uma porcaria Essa faca dele mata com uma Boa, mata com um Ixi, calma aí, pô Cara, é só que o combo dele acaba muito rápido Ah não, é porque o cara se transformou Morre, 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 morre Morre, 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 morre Ah, perdi o meu combo Danado Ele é lento Ele é lento pra mirar Pra caramba Ele é lento pra mirar pra caramba Ó isso Beleza Explodiu, matou alguém Não, então eu me laspei Cara, como é que eu vou enfrentar os caras de cima de tirada? Ah, eu Ah, eu Correu Ah, então Não se tá, se não dá assim Ah, ele é rápido pra caramba com a faca Ah, tá louco Ah, então o negócio dele é faca Ah, o negócio dele é faca Ah, a faca dele é infinita, cara É, mas a vida não Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos aprendendo Não, próxima fase não Tá, vamos lá de novo Vamos Já liberamos o rank Caraca Ah, cara O tempo dele é muito ruim de se mexer Ele fica paradão quando se transforma, cara Tô sofrendo Mas eu não tem Ah, vamos lá de novo Não tem Eu falei Ah, o negócio dele é muito ruim de se mexer Ah, vai Tão As Boa, velho É isso aí mesmo Agora eu já posso começar a brincadeira Ok E aí 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 Beleza O porcão não apareceu Por que porcão? Por que? Me diz Por que só agora Nossa Ele tava com bomba Eu não vi E aí 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 Tchau! 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 A B A B Tá. Pua, tá nada pesado. Tá nada pesado. Tá nada pesado. Aí vai! Tá nada pesado. 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 Ah, ele foi. Hum, isso quase morri. Boa. Eu sei que eu tô fazendo isso aí, de acertar a bomba do cara, mas é que vale muito a pena. Ah, ele foi. Ah, ele foi. Flash. O tiro, né? Ah, ele foi. Cadê o último? Uh, 150 de combo. É isso. Valei que eu ia conseguir 150. Nossa, caralho. Nossa. É massa. É massa. É massa. É massa jogar com ele. É bem bacana. Só que, cara, a transformação dele demora demais. É massa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.